Eu ia crescendo na Bad Style e uma coisa que minha mãe sempre dizia era pra nós não trazermos nenhum bebê pra casa. Sério mesmo, a minha mãe era tão paranoica que não gostava de ter em casa qualquer coisa que parecesse com um bebê. Garota! Isso é um bebê? Não, é só uma bola. Isso é um bebê? Não, é uma caixa de sapatos. Isso é um bebê? Não, são cenourinhas. Eu tinha tanto pavor de trazer um bebê pra casa que a minha mãe não viu meus filhos até hoje. Alguém pode me dizer o que estou segurando? Eu? Cris? Um ovo? Não, Cris. Pela próxima semana, isto não é um ovo. Estes serão os seus filhos. Cada um de vocês terá um par que será uma pessoa do sexo oposto. E vocês dois serão os orgulhosos pais de um bebê, mimino ou menina novinho em folha. Quero meu bebê estrelado! Terão que tomar conta da criança e no fim de semana terão que relatar a experiência de vocês como pais. Terão que tratar o ovo como se fosse um bebê de verdade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí